Se a ser o próximo milionário, os Jogos Santa Casa dão-lhe mais e melhores prémios. O valor mínimo garantido para o primeiro prémio do Loco 2 é de 1 milhão de euros, tal como o Total Loco. Por isso, ainda há mais motivos para apostar no Loco 2. Aposto nos Jogos Santa Casa. Se ganhar, vai ter muita gente feliz. Se não ganhar, também. Tenham o resto de boa noite e boa sorte para a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto